Este é o segundo bloco do Observatório Cultural, onde a gente conversa hoje com o artista visual Edilson Parra. Ele que exibe aqui até o final do mês de outubro, na Usina Cultural Energiza, a exposição de tirambos Tetis Vicari. Edilson, por onde já circulou essa tua exposição que está aqui na Usina Cultural? Algumas das obras que estão aqui já participaram de outras exposições no Centro Cultural do Banco do Nordeste, em Sousa. Participei de duas exposições, uma em 2013 e outra no início deste ano. Na Capitania das Artes, em Natal, na Estação Ciência, aqui em João Pessoa e em Belém do Pará. Aqui, nessa exposição, tem uma predominância de obras novas que não foram exibidas ainda. E existem diferentes formas de apreciar ou diferentes feedbacks que você receba, dependendo da cidade onde está, se é uma metrópole, se é uma cidade menor, onde talvez essa cultura de aprisionamento de animais seja mais comum. Que tipo de feedback você já recebeu nesses diferentes lugares onde a exposição já circulou? Em algumas cidades, isso depende muito do público. Em algumas cidades, é possível observar a familiaridade de algumas pessoas com o tema, principalmente as cidades do interior. Já quando você, assim, o contato com as cidades de maior porte, a capital, é o caso, por exemplo, aqui de João Pessoa, Natal e até Belém do Pará, existe uma, não uma familiaridade, mas uma admiração em relação ao aspecto pictórico dos elementos que constituem as obras. Diferente, por exemplo, de o observador estar diante de uma tela, ele termina estando diante de objetos e instalações que têm um apelo visual um pouco diferente. A constituição dos elementos dessas obras, por serem tridimensional, já convida a um olhar mais específico sobre esses objetos. E aí algumas pessoas têm admiração justamente por ter o contato com determinados elementos que não participam mais da cultura delas. E algumas pessoas que têm visitado também são pessoas já do meio artístico, a observação é justamente nesse sentido. Às vezes são elementos simples ou ideias simples, mas termina que quando você consegue trazer para um contexto em que se discutem justamente essas questões relacionadas ao meio ambiente, a forma do homem se relacionar com esse meio, a discussão já é posta num outro sentido, justamente repensando isso, quem somos, que humanidade é essa? Por exemplo, uma questão que esse projeto coloca é, por exemplo, se retirarmos as instituições de controle social, A que grau de barbárie nós somos capazes de retroagir? Essa humanidade que está aí pensa ou há uma ideia corrente que diz que nós evoluímos e somos mais evoluídos do que determinadas espécies. E somos mais evoluídos do que determinadas tribos, determinadas comunidades. O homem da cidade acha que é mais evoluído do que as tribos indígenas. Os países considerados de primeiro mundo acham que são mais evoluídos do que os países em desenvolvimento, os países que estão bem na linha da pobreza. E aí a pergunta que deve ser feita é, por exemplo, será que a gente não apenas delegou para outras figuras o trabalho sujo? Por exemplo, todo mundo diz, estou falando todo mundo pela ideia corrente, do senso comum, mas pensa-se que por ter cidades, por termos adquirido um determinado grau de evolução industrial e tecnológica, nós somos mais evoluídos. E aí, isso que é a evolução, nós nos afastamos da forma como o homem se comportava quando ainda estava na caverna, habitando a caverna. Sim, mas como é que o homem se relacionava com o meio ambiente? Ah, ele caçava. E isso era uma coisa, digamos, primitiva. Mas quem é que hoje não tem um naco de carne na sua geladeira? Então a gente só delegou para os frigoríficos, para algumas pessoas, realizar esse trabalho sujo, digamos. Então a discussão vai um pouco nesse sentido. E falando um pouco da tua trajetória, né? Anterior a essa exposição especificamente. Mas com que outros materiais você já trabalhou? Que outras temáticas permeiam o teu trabalho? Existe algum ponto que você perceba na tua trajetória artística, que é um ponto comum entre os teus trabalhos? O que é que te inquieta enquanto artista? Essa pergunta é muito bacana, porque é recorrente pensar isso. De um modo geral, o artista procura definir uma trajetória. Muitas vezes tem ideias que coadunam com essa perspectiva. Já outras nem sempre. E aí cabe ao artista ir procurando amadurecer esse percurso. Eu realizei em 96 uma obra durante o FENARTE. E essa obra foi... Todo o material que a compôs foi coletado no lixão do Roger, que hoje já não existe. Mas nessa época era uma coisa absurda existir dentro de uma cidade do Porto, como João Pessoa. Cidade do interior também. Mas quando você considera que existe uma possibilidade maior de investimentos, há uma crítica muito grande nesse sentido. E aí essa obra, ela foi... Era uma sala e remetia a um personagem da cidade do interior onde eu nasci, que ele passava e cruzava a cidade, era um andarelho. E a ideia era que aquele espaço representasse o que seria a morada dele, dadas as condições que ele transitava. Esse trabalho, ele estava discutindo isso. Não a forma como o homem se relaciona com o meio ambiente, mas justamente essa condição do homem nômade, enfim. Realizei um outro trabalho em Campina Grande. E esse trabalho eu tenho repensado em... Eu tenho pensado em retomá-lo justamente por essa ótica do que está sendo produzido. Essa foi uma performance composta por cinco artistas. Foi produzida uma roupa e fizemos um percurso pela cidade. E essa caminhada culminou com a abertura da exposição que aconteceu dentro do Festival de Inverno de Campina Grande. Isso um pouco de caráter de performance também? Também. Misturando ali uma forma híbrida com as artes visuais, misturando um pouco. Exatamente. Então, por isso que eu falei que a pergunta era bacana, justamente por isso. Porque lida com essas várias possibilidades de se trabalhar. E muitas vezes as ideias, quando chegam, você... Elas vêm carregadas de vários sentidos, vários significados. E aí a escolha desses materiais se dá justamente por aquilo que pode assegurar, quando a obra estiver pronta, uma leitura justamente das várias facetas que compõem aquela ideia e aquele tema que está sendo pesquisado pelo artista. Então, eu trabalhei essa performance e já produzi trabalhos de outra natureza, como falei, o desenho, a pintura, a escultura, digamos, no aspecto formal, como se entendia, a escultura, assim, você esculpir diretamente no material e retirando, no caso, na madeira, na pedra, já fiz esculturas utilizando esses recursos. E hoje tenho trabalhado de escultura já numa outra forma de lidar com a matéria. Ao invés de pegar um determinado suporte, um bloco de madeira e esculpir nela, você construir a obra compondo diversos elementos, muitas vezes objetos que têm uma história própria e você terminar fazendo uma assemblagem, mas aí termina numa escultura também. Mas, digamos, a formalidade dessa obra, do que eu tenho trabalhado mais recentemente, termina fundamentando outras possibilidades ou um conceito um pouco diferente do que trabalhava na escultura anteriormente. A gente encerra agora o segundo bloco do Observatório Cultural, conversando sobre a vida e a obra do artista visual Edilson Parra. A gente se despede agora, deixando você com mais imagens, detalhes das obras que estão aqui expostas na usina cultural Energiza. A gente volta já já no terceiro bloco. Até lá! A gente volta já no terceiro bloco.